Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yang Lu, do grupo Alpha Games. Pessoal, eu venho agradecer aqui todo mundo que me comprou os videogames que eu postei ontem, galera. Eu postei ontem, eram umas 9 horas da manhã, postei lá na minha casa, que eu tava vendendo esses dois videogames aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse Super Nintendo, todo modificado. O vídeo tá no canal aí, olha pra vocês verem o que eu fiz nesse videogame. Também esse Nintendo 64, todo modificado. Eu postei 30 minutos depois, eu já tinha vendido todos esses videogames. Quero agradecer a todo mundo que confia no meu trabalho, que me dá um voto de confiança. Obrigado, tá, galera? Quero agradecer o Caio Henrique, que me comprou esses dois aparelhos ao mesmo tempo. Quero agradecer também ao André Ricardo, que me comprou o Nintendo 64 também, todo modificado. E agradecer também ao Gold Games Entretenimento, que também me comprou um Nintendo 64 como esse. E agradecer ao Marcelo Poesias. Ele tem uma loja e ele revende aparelho. Ele me comprou 5 Nintendo 64, todo modificado, galera. E me comprou 3 Super Nintendo, todo modificado. Quero agradecer a todos vocês aí. Obrigado pela confiança, tá? Quero dizer pra vocês também, tem muita gente me perguntando se eu tenho um Mega Drive todo modificado. Eu comprei uns lotes de Mega Drive e vou fazer as modificações nele. Assim que estiver pronto, eu vou postar aqui no canal pra vocês verem. E quem se interessar e quiser comprar, vai ser a mesma coisa. Só dou uma dica. Quem se interessar em comprar os produtos quando eu posto, liga rápido. Porque graças a Deus, o povo tá gostando do meu trabalho, tá me dando um voto de confiança e tá comprando meus produtos. Obrigado a todos, tá? Vocês são demais. Obrigado mesmo. Lembrando também que eu vou ter Atari. Tá chegando umas plaquinhas pra mim. Plaquinha de S-Video. Vocês têm que ver que qualidade de imagem que vai ficar no Atari. E olha que eu não sou engenheiro, tá? Beleza, pessoal? Galera, vamos junto. Obrigado a todos. Xie xie. Onde tudo vai...